No mundo todo, os acidentes de trânsito estão entre as principais causas de mortes que poderiam ser evitadas. No Brasil, não é diferente. E para mudar esse cenário, atividades de educação e fiscalização do trânsito, que são contínuas, ganham uma programação especial durante a Semana Nacional do Trânsito. Para saber detalhes sobre esse assunto, eu conversei mais cedo com o secretário nacional de trânsito, Adrualdo Catão. Confira aí. Secretário Adrualdo Catão, muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em Dia. Eu que agradeço, estamos aqui à disposição. Bom, nós vamos conversar sobre a edição deste ano da Semana Nacional de Trânsito. A partir desse cenário assustador que nós temos, né, de um número muito elevado realmente de mortes e de lesões graves causadas pelos acidentes de trânsito, são várias fontes de dado, né. Puxar uma aqui que é o IPEA, que aponta aí algo em torno de 45 mil mortes por ano causadas por acidentes de trânsito, 300 mil lesões graves nas vítimas desses acidentes, né. Por que que isso acontece, secretário? Qual que é a dinâmica aí dessa situação? Olha, as causas do sinistro de trânsito, elas são muito variadas, né. Elas envolvem, claro, questões socioeconômicas muito mais amplas, mas elas também envolvem questões mais próprias do trânsito, né. As questões comportamentais por parte daqueles que participam diretamente do trânsito, o ciclista, pedestre, o motorista, o piloto de motocicleta, né. Além, obviamente, de questões estruturais. A infraestrutura do trânsito também tem um impacto muito grande. Então, são fatores muito variados, mas é importante que o gestor público, ele foque naquilo que consegue diminuir imediatamente a quantidade de mortes no trânsito no Brasil, que é muito grande, você mencionou muito bem aí. A quantidade de mortes no trânsito no Brasil nos coloca na incômoda posição de terceiro lugar no mundo entre os países que mais matam no trânsito. E um detalhe importante, esse número, ele vinha caindo até 2018 e depois voltou a subir, mesmo na época da pandemia. Então, a gente está vivendo uma situação muito grave. Precisamos retomar essa queda, isso é urgente, né. E aí, esse é o grande desafio. Não bastassem aí as perdas humanas, o trauma que isso causa nas famílias, a limitação, né, provocada aí pelas lesões graves, tem um custo econômico altíssimo para o país, não é? Segundo o mesmo IPEA, chega em torno de 50 bilhões de reais, né, que a sociedade como um todo vai ter que arcar, não é? Sem dúvida. Esse custo, esse estudo do IPEA é muito conhecido e muito importante, né, a gente está, inclusive, iniciando tratativas para fazer a atualização desse estudo, que ele é um estudo, se eu não me engano, de 2013, e ele vem sendo atualizado por índices de inflação, e a gente está fazendo junto com o IPEA aí um trabalho para tentar atualizar isso, talvez seja até maior esse custo, né. Realmente é uma realidade muito grave e um grande desafio a todo gestor público, a população, sociedade civil organizada, e ao gestor público de toda a área, ao gestor de trânsito, claro, mais diretamente, mas ao gestor público da área de saúde, como você mencionou muito bem, e de todas as áreas relacionadas. E aí entra, então, todo esse trabalho de conscientização, na verdade, o trabalho de educação para o trânsito, fiscalização, ele é contínuo, mas as atividades são concentradas nessa Semana Nacional do Trânsito. Vamos falar, então, da edição deste ano, começando aí pelo tema, secretário. Qual é o tema para este ano? A Semana Nacional de Trânsito, ela é um momento, como o mês de maio, né, que a gente usa o maio amarelo como um desses momentos em que todos os órgãos de trânsito se unem para chamar a atenção das pessoas para o fato de que o trânsito é um ambiente de risco, por si só. Ele, por si só, é um ambiente de risco. A gente tem que lembrar que o veículo automotor, ele é um veículo de peso muito grande, naturalmente, ele pode causar sinistros e sinistros fatais ou graves. Então, o momento de relembrar isso, né, é o momento do maio amarelo, o momento da Semana Nacional de Trânsito. O tema deste ano é o tema que a gente usa o ano todo, o nosso lema, a nossa mensagem, né, no trânsito escolha a vida. A gente continua usando essa mesma mensagem no ano de 2023, com o destaque que, nesse momento da Semana Nacional de Trânsito, é o momento de escolher o tema do ano que vem, né, o lema do ano que vem, a mensagem do ano que vem. Dessa vez, a gente inovou, né, nós colocamos para consulta popular as mensagens, e a mensagem já foi escolhida e a gente já teve a decisão do CONTRAN, que estaremos, já anunciamos, mas vamos reforçar isso no lançamento da Semana Nacional de Trânsito. E a mensagem escolhida foi, Paz no Trânsito, começa com você, que quer dar a seguinte ideia, a ideia de que a responsabilidade por um trânsito seguro é compartilhada, é compartilhada com o cidadão, com o motorista, com o pedestre, com o ciclista e com o gestor público também. Ele é responsável, quando o prefeito desenha a via, quando ele coloca, ele gerencia a velocidade da via, ele também é responsável, ele tem que compatibilizar uma via, por exemplo, que tem muito pedestre, ele tem que ter uma velocidade mais baixa, se ele não faz isso, ele pode colocar o pedestre em risco, mesmo, veja só, se todos aqueles que se comportam no trânsito se comportem da maneira racional, e a gente sabe que não é assim que funciona. Não é, infelizmente não é. Todos nós erramos, isso já é um consenso na área do trânsito, a gente tem que partir do pressuposto de que o ser humano erra, então a educação para o trânsito é importante, claro, importantíssimo, mas a gente tem que partir do pressuposto de que ele pode errar, e aí a gente tem que perdoar o erro, não é assim que funciona? É verdade. Então temos que pensar em tudo que está ao redor do sinistro de trânsito, a infraestrutura viária, a educação, claro, o comportamento humano, mas essa infraestrutura que circunda o sinistro de trânsito precisa estar sendo sempre pensada. Agora, do ponto de vista do comportamento humano especificamente, o que a gente pode destacar, acredito que as estatísticas ajudam a elencar as principais ações que são causas de acidentes de trânsito? A gente poderia começar falando, por exemplo, de algo mais recente para nós, que é o celular. O celular teve um impacto forte, imagino, na elevação também do número de acidentes de trânsito. Isso no mundo todo tem impacto. A direção distraída, numa tradução livre do termo que se usa muito, ela é responsável, naturalmente, por sinistros de trânsito. E o celular é um fator importante porque ele é causa de distração o tempo todo. E no trânsito, evidentemente, que isso tem um impacto negativo muito grande. O uso do celular ao volante, ele tem que ser tratado como uma infração, assim, muito perigosa. As pessoas precisam se conscientizar e os meios de fiscalização precisam também se adaptar a essa tecnologia e passar a usar uma fiscalização mais responsiva para evitar que esse tipo de coisa ainda continue causando sinistros fatais. Então, educação e fiscalização têm que andar juntas. Claro, são complementares. A fiscalização, claro, é sempre importante mencionar, não é só uma fiscalização no sentido de multa, não é isso. As pessoas, muitas vezes, elas reduzem, por exemplo, a velocidade quando há uma via, por exemplo, que se estreita. Quer dizer, a via que se estreita já faz com que a pessoa diminua a velocidade, aumente a atenção. Então, não necessariamente a gente está falando de multa, de radar, não é isso. É claro que o enforcement, no final da cadeia, ele tem que existir, porque senão o comportamento não se molda. E lembrando, o trânsito é um ambiente de risco por si só. Qualquer coisa que você acrescenta a esse risco, você potencializa essa situação. É verdade. Então, é esse o caminho. Agora, voltando a falar, então, da Semana Nacional de Trânsito, programação. Secretário, o que é que o senhor destaca e como que a pessoa pode ficar por dentro do que vai ser oferecido ali na sua cidade, por exemplo? Onde buscar essa informação? Isso. A Semana Nacional de Trânsito, dessa vez, a gente também inovou por esse lado. Nós colocamos um grande painel em que os órgãos do sistema de trânsito, que são parceiros, todos eles, os DETRANS, as prefeituras municipais, os DERs, os órgãos estaduais, as polícias, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, estão cadastrando suas ações nesse painel. Claro, eu esqueci de falar, é importante também, as entidades privadas, as concessionárias de rodovias, as empresas, estão cadastrando essas ações nesse grande painel, que está lá no nosso site, no site da Senatran, do Ministério dos Transportes. O cidadão pode ir lá e ele vai procurar pelo seu estado, pela sua cidade, pelo órgão, e aí vai aparecer lá quais são as ações. Além da Semana Nacional de Trânsito, a Senatran também está com um processo em andamento, que é uma revisão das normas de trânsito, visando também a redução dos acidentes. Como é que está esse processo? Isso vai, por exemplo, aumentar a punição para comportamentos agressivos no trânsito? O que o senhor pode adiantar para a gente? Olha, isso é uma série de ações que são ações regulatórias e também uma revisão no nosso Plano Nacional de Redução de Mortos do Trânsito, o Pena Trans. O Pena Trans é um plano nacional e que agora está passando por uma revisão, porque a gente vai acrescentar no plano dois princípios fundamentais. Um é a democracia. A gente vai permitir que o ente público que está vinculado ao plano, o município, o Detran, ele possa cadastrar as próprias ações e os próprios produtos. E um outro aspecto que a gente está acrescentando é a transparência. A gente vai desenvolver, estamos já desenvolvendo um programa que vai monitorar tanto a participação no Pena Trans como a redução de mortes no trânsito local. Porque a meta é global, a meta é do Brasil. Nós precisamos reduzir em 50% o índice de mortes no trânsito até 2030. Mas aí agora a gente vai fiscalizar o município, o Estado, para verificar se essa meta está sendo obedecida ano a ano. Isso vai ser muito importante, vai ter um grande impacto, porque você sabe quando você começa a dar transparência. E aí o cidadão vai cobrar. Ele vai cobrar do seu gestor público. Porque a minha cidade está em último nesse ranking. E, claro, o gestor que estiver em primeiro vai também ser agraciado com uma premiação própria do ranking. E também estamos elaborando um programa de premiação lá na Senatran. Muito bom. Secretário Adrualdo Catão, muito obrigado aí pela entrevista. Eu que agradeço. Estamos sempre aqui à disposição da imprensa.